Você mudou de repente A gente não vê teu sorriso Fica chorando aí Escondido, escondido Teu paladar não tem doce Um amargo domina Quer te levar à ruína E te consumir, consumir Eras um vaso usado nas mãos do Senhor Chora, lamenta e diz que não tens mais valor Valor Favo de mel Favo de mel aqui tem E esse vaso quebrado vai ser consertado Vai Deus vai pegar esse vaso Vaso quebrado Consertar e deixar renovado Renovado Vai Deus vai pegar esse vaso Vazo Vazo quebrado Vazo quebrado Consertar e deixar renovado Renovado Vai Seu paladar não tem doce Um amargo domina É te levar à ruína É te levar à ruína E te consumir, consumir É te levar à ruína Eras um vaso usado nas mãos do Senhor Chora, lamenta e diz que não tens mais valor Valor Favo de mel, favo de mel aqui tem Esse vaso quebrado vai ser consertado, vai Deus vai pegar esse vaso, vaso quebrado Consertar e deixar renovado, renovado, vai Deus vai pegar esse vaso, vaso quebrado Consertar e deixar renovado, renovado, vai Vai